Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Recentemente eu te ensinei a fazer o creme de ninho, que se você não viu, eu te sugiro a ir lá assistir o vídeo primeiro do creme de ninho e depois voltar nesse vídeo aqui, porque nesse aqui eu quero te ensinar a fazer os sabores de bolo no pote com creme de ninho, que eu mais vendo aqui no meu delivery. Como vocês já sabem, eu trabalho com delivery, utilizo o creme de ninho para fazer várias das minhas sobremesas, inclusive o bolo no pote. Então hoje eu vou te ensinar a fazer os bolos que eu mais vendo aqui na minha confeitaria. Eu espero que o vídeo de hoje te ajude bastante, que te inspire e que você aprenda muito. Não esqueça então de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Segue a gente também no Instagram, que é arroba mundo doce da maria, tá bom? Vamos lá para o vídeo. E o primeiro sabor, sem dúvida, é o sabor que eu mais vendo aqui na minha confeitaria. Eu confesso que quando eu fiz esse sabor eu não imaginei que iria vender tanto, mas vendi muito, tá bom pessoal? Esse é o sabor de ninho com abacaxi. O pote que eu estou utilizando é o pote quadrado com lacre da Plaslânia de 250 ml. Então vamos lá. Eu coloquei o creme de ninho no fundo, depois eu venho com o abacaxi em calda. Como que eu faço esse abacaxi? Eu pico o abacaxi e para um abacaxi grande eu coloco duas colheres de sopa de açúcar. Levo para o fogo, deixo ferver, vai soltar a água do próprio abacaxi e aí você deixa essa água secar. Reduzi bastante, tá pronto. Seu abacaxi pode utilizar em bolos decorados, bolos no pote. A massa que eu estou utilizando é a minha massa manteigada, que você encontra exclusivamente nos meus cursos, ou presencial ou online. E a calda que eu estou utilizando para fazer, para regar esse bolo, é a calda de água com açúcar. Eu utilizo para um litro e meio de água, oito colheres de sopa de açúcar. Levo para ferver. Depois de ferver eu conto três minutos, desligo, espero esfriar e já posso utilizar a minha calda. Finalizo com o creme de ninho, um pouquinho de abacaxi para identificar e fica assim. Os meus bolos no pote pesam em média 240 gramas. Fica muito delicioso esse sabor, bem molhadinho e com certeza é o favorito dos meus clientes. Mais um que vende muito por aqui e que os meus clientes amam é o sabor de ninho com geleia de morango. Então eu começo colocando uma camada de creme de ninho, depois eu venho com a geleia de morango. A geleia é muito simples de fazer. Eu faço da seguinte forma, por exemplo, se eu tenho um quilo de morango, eu vou colocar 10% em açúcar. Então se eu tenho um quilo de morango, eu coloco 100 gramas de açúcar para um quilo de morango. Coloco também o suco de um limão, deixo reduzir, está pronta a minha geleia. E aí eu fui colocando, intercalando as camadas também. Coloquei então creme de ninho, geleia de morango, a massa manteiga da Mário e reguei com a calda de água com açúcar. Com relação ao bolo, eu prefiro fazer o bolo assim, trituradinho. Ah Mário, mas eu não gosto, eu prefiro o bolo, cortar o bolo, pode cortar, não faz mal, tá? Fique à vontade, faça a montagem do seu bolo da forma que você preferir. Fazendo ela assim, triturada, foi o que mais serviu para o meu dia a dia. Ficou mais prático assim, eu prefiro assim. Então eu faço com a massa triturada, não precisa, tá bom? Se quiser cortar a massa em quadradinho, ou se o pote for redondo, se você quiser usar o pote redondo, pode também, não faz mal. Finalizo com uma camada de creme de ninho, vocês viram a cremosidade, gente? Maravilhoso. E agora, para terminar, um pouquinho de geleia de morango. Se você tiver um morango in natura, você pode colocar um pedacinho de morango. Mas eu acho que a geleia de morango combina super bem, já que o encheio é de geleia de morango e não de morango. Ninho com morango já é um outro sabor. Vamos então ao terceiro sabor. Como eu disse, gente, todos os sabores que eu estou fazendo aqui, eles são muito vendidos na minha confeitaria. Então eu tenho certeza que se você fizer por aí, vai ser sucesso. São os sabores que eu mais vendo. Quando eu comecei a fazer os bolos no pote, eu fiz vários e vários sabores diferentes. E aí, com o tempo, eu fui garimpando para ver quais sabores mais vendiam. E aí eu mantive no meu cardápio apenas os sabores mais vendidos. Então esse é um sabor que é muito vendido, que é o sabor de ninho com Nutella. Eu coloco então uma camada de creme de ninho, coloco a Nutella. Lembrando de deixar sempre as laterais bem marcadas para ficar bem bonito. Nutella é uma delícia, eu amo. Mas cuidado com o excesso, senão o seu bolo pode ficar doce demais. Depois da Nutella eu venho com uma camada de bolo, eu estou usando a massa manteigada de chocolate da Mari. Molhei também com a minha caldinha de água com açúcar. E aí eu repito o processo. Eu escolhi fazer esse bolo com a massa de chocolate, que eu acho que combina mais. Mas se você quiser, você pode fazer o bolo de ninho com Nutella, utilizando a massa branca, a massa de baunilha. Não faz mal. Ainda com relação à massa, você vai utilizar a massa da sua preferência. Aqui eu utilizo a minha porque ela é uma massa perfeita. Serve para qualquer preparo, qualquer coisa que eu faça, eu utilizo essa massa. Porque ela é muito maravilhosa. Inclusive é aquele tipo de massa que você come puro, toma um cafezinho, sabe? Tomando um cafezinho, aquele pedacinho de bolo, ela é perfeita. Mas você vai utilizar a massa da sua preferência. Dê preferência uma massa bem gostosa, viu gente? Para o seu cliente comer e voltar. Nada daquelas massas sem gosto, sem sabor, não. Escolhe uma massa bem gostosa. Para finalizar, eu botei Nutella num saquinho de confeitar com um furinho bem pequenininho. E aí eu faço um desenhozinho só para finalizar aí o meu bolo. E olha que lindo que fica, né? A gente já come com os olhos. Só de olhar, já dá vontade de comer. Principalmente quem é amante de Nutella, já vai olhar esse bolo, vai ficar doido para comer. Vamos então para o terceiro e último sabor, que é muito prático de fazer, que é o sabor ninho com óleo. Aí eu peguei o meu creme de ninho e misturei com o biscoitinho óleo. Eu compro aquele biscoito óleo que já vem triturado. Mas você pode pegar o pacote de biscoito óleo e triturar, que não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Eu misturo no olhômetro. Confesso que eu não pesei esse óleo para misturar aí. Eu coloco o óleo lá no creme de ninho e vou misturando e vejo o tanto que fica bom. Se precisar, eu coloco um pouquinho mais ou não, mas eu vou fazendo assim. Então a montagem é muito simples. Uma camada de ninho com óleo, do creme de ninho misturado com biscoito óleo. E aí eu venho com a massa. Bom, eu também escolhi utilizar a massa de chocolate, mas como eu disse, você pode utilizar a massa branca, que não faz mal, tá bom? Isso aí fica muito a seu critério. Eu fui escolhendo aos pouquinhos, né gente? Como que eu ia fazer os meus bolos, até chegar numa conclusão, tá? E não foi assim de cara, teve sabor que eu fiz e nunca vendi nenhum. Então assim, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Finalizo então com a minha última camada de massa. Rego. Cuidado para não regar demais e para não regar de menos. Tem que ter um equilíbrio, ok? E aí também, na hora de molhar, eu utilizei a minha experiência e fui meio que no olhômetro. E deu super certo. Última camada de creme de ninho com óleo. Vou finalizar com uma bolachinha óleo. Pode ser uma bolacha inteira, pode ser bolacha triturada, fique à vontade. E esse é o resultado final desse sabor de bolo, que é maravilhoso. Eu também amo e vendi muito aqui na confeitaria, tá bom gente? Vende bastante. Tenho certeza que os seus clientes também vão amar. Então estão aqui os quatro sabores. Ninho com abacaxi, ninho com gelé de morango, ninho com nutella e ninho com óleo. Lembrando a vocês que a receita do creme de ninho já está aqui no canal, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos bolos, né? Bom, validade. O nosso bolo no pote, com esses sabores que eu falei pra vocês, inclusive os sabores com fruta e geléia, tem a validade de sete dias na geladeira. Mari, mas a geléia, sim gente, a geléia. O abacaxi, sim. Por quê? Porque eles são cozidos. Então ele tem uma validade um pouco maior. É diferente você utilizar a fruta in natura, ok? Então, sim. A validade do bolo no pote, que eu mostrei pra vocês aqui, é de sete dias na geladeira e noventa dias no freezer. Pra descongelar o seu bolo, você tem a opção de ir tirando do freezer e ir repondo a sua geladeira. Ele vai descongelar na geladeira, que é o mais correto. Ou, você pode manter ele sempre no freezer e quando chegar o pedido, você coloca o seu bolo no micro-ondas por um minuto e meio. Retira a tampa, coloca no micro-ondas por um minuto e meio. Pode ser que o seu micro-ondas faça assim como o meu e deixe o seu bolo morno por fora e ainda congelado no meio. Não tem problema. Botou um minuto e meio? Fecha a tampa do bolo e espera dez minutos antes de enviar pro cliente. Dez minutos, dependendo do clima da sua região, é tempo suficiente pro seu bolo descongelar o meio e o geladinho do meio ajustar as laterais e deixar tudo na mesma temperatura. E o seu bolo vai geladinho pro cliente numa temperatura bem legal, ok? Bom, com relação a valores. Bolos no pote, que levam geleias, nutelas, frutas, tem um valor um pouquinho mais elevado, porque eu preciso adicionar o valor desses adicionais. Então, tem um valor um pouquinho mais elevado. Lembra que quando você trabalhar num delivery, como por exemplo o iFood, ele tem taxas extras, tá? Que você precisa pagar. Então, só pra gente poder entender. Aqui no canal, tem um vídeo que eu te ensino a cobrar. Assiste esse vídeo que ele vai fazer uma grande diferença na sua vida. Pegando a base daquele vídeo, você vai acrescentar a porcentagem do iFood, dependendo do plano que você tenha. Então, o iFood tem alguns planos, não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas os planos que o iFood tem, ele vai te oferecer taxas diferentes pra você pagar. Então, você vai pegar a base do que eu te ensinei no vídeo, que eu falei pra você aqui, que eu ensino como cobrar. E vai acrescentar a porcentagem do delivery, ok? E aí, sim, você vai vender o seu bolo. Aqui no meu delivery, atualmente, eu tô vendendo esses sabores de bolo no pote a R$16,99. Você precisa calcular o valor na sua região, tá? Bem direitinho. Mas só pra você ter uma base, eu estou vendendo esses bolos a R$16,99. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido novos sabores. Coloquem no delivery de vocês. Aqui faz o maior sucesso, tenho certeza que vai fazer por aí também. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Segue a gente no Instagram, arroba Mundo Oce da Mari. Ou Mariana Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Passa no nosso canal secundário Cantinho da Mari, que lá eu mostro um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, no delivery, com as crianças, arrumando casa. Tenho certeza que você também vai se identificar com esse canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!